Fazer uma brincadeirinha aí amigos Hoje cedo eu acordei Vi um movimento no ar Era só piques passando de um lado pra outro Pra lá e pra cá Era piques lá pra o norte Piques lá pra o Paraná Tinha piques pra Brasília Descendo lá pra Manaus Só se vieram as cédulas voando No espaço cinderal Como está a milionária Nossa rede social Esse sistema tá bom E a tendência é melhorar Até mesmo os caloteiros Ficou melhor pra cobrar Aí eu digo assim Manda piques pra mim fulaminha Manda piques pra mim Manda aquele dinheiro Que você tá devendo pra mim Manda piques pra mim fulaminha Manda piques pra mim Manda aquele dinheiro Que você tá devendo pra mim E eu digo assim Manda piques pra mim fulaminha Manda piques pra mim Manda aquele dinheiro Que você tá devendo pra mim Que você tá devendo pra mim? Manda piques pra mim Manda piques pra mim